O Magnífico tá no baile, de ZDV, tu tem que respeitar, hein? Oi, esse é o novo desafio, vai pra todas as famílias, é o novo desafio, vai pra todas as famílias Sexta-feira eu tô com a mãe, sabadão eu tô com a filha, tô na rave do xalão até a noite viradinha Sexta-feira eu tô com a mãe, sabadão eu tô com a filha, tô na rave do xalão até a noite viradinha Sexta-feira dessa e você não se decide, quer ficar com mãe e filha, mas você não tem limite Ontem eu tava contigo e hoje o GP que tá no beat, então vai DJ GP que hoje eu tô naquele beat Então vai DJ GP, vai DJ GP, vai DJ DJ GP dizer xalão, faz a rave pegar fogo Faz eu rebolar de novo Terem letinhas em casa, casamante e casamiga Rolam bebi na guile pra todas as novinhas o teça, testa, rebu latinha o teça, testa, rebu latinha Vai vai, toma 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 o teça, testa, rebu latinha o teça, testa, rebu latinha o teça, deste a rub latinha o teça, tira para o Mundo?! O Magnífico tá no baile, DJ GF, tu tem que respeitar hein Toma, 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 toma GF, 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 GF na CL O Magnífico tá no baile, DJ GF, tu tem que respeitar hein